Oi, eu sou a Rosaline Cristina Figueiredo Silva, sou geóloga, professora associada do Departamento de Geologia do Instituto de Geossciências da UFMG. Atualmente sou coordenadora do programa de pós-graduação no mesmo instituto e sou mãe da Clara, de seis anos. Essa é a Clara. Oi. A Clara vai fazer sete anos agora em junho e também sou embaixadora do Parenting Science do Núcleo Sudeste. A minha rotina antes da pandemia sempre foi bastante corrida. Na parte da manhã eu ficava por conta das atividades da Clara, levava na escolinha ou levava no balé, ia em seguida para o UFMG, dar aulas, trabalhar à tarde. Quando possível buscava no fim da tarde a Clara na escolinha e por muitas vezes trabalhava, precisava trabalhar até de madrugada. E aí veio a pandemia. Então virou, no início foi um completo caos. Eu me deparei sem a rede de apoio que eu sempre tive. Deparei então praticamente sozinha para dar conta de tudo. E até nos acostumarmos foi então um período bastante difícil de adaptação. Eu achei que eu ia surtar. O meu marido ficou em casa há alguns meses, trabalhando em home office, mas ele praticamente tinha reuniões de sete da manhã às oito da noite. Então realmente eu tive que dar conta. São diversos os desafios em conciliar a nossa carreira com a maternidade. Um deles é a organização do tempo, já que nos deparamos com múltiplas jornadas, com a chegada de uma criança, é nossa rotina, em nossas vidas. Outra questão que eu acho bastante importante, desafiadora, é em relação ao sentimento de culpa que carregamos. Então mesmo quando participamos de eventos fora, viagens, mesmo no dia a dia, sentimos um sentimento de culpa muito grande, como se um pedaço de nós ficasse. Então acho que isso é bastante desafiador. Infelizmente eu já sofri críticas e até preconceito por ser mãe, mulher, num ambiente acadêmico. Eu, como já disse, fiz a opção de amamentar a Clara até dois anos. E por isso, então, eu precisei, por um período, sair em alguns horários da universidade para amamentá-la. E fui criticada e questionada algumas vezes no ambiente de trabalho. Eu vejo também um certo preconceito pela nossa escolha em sermos mães e cientistas. Como se sermos mães fosse um peso para a gente. E por ser mulher, precisamos lutar diariamente para termos voz. Na minha opinião, o maior impacto da maternidade na carreira científica das mulheres está na produção acadêmico-científica. Vários estudos, principalmente os do Parenting Science, mostram que essa disparidade se agravou na pandemia. Nós cientistas, mães, nos vimos com inúmeras jornadas no isolamento. Além do cansaço, a saúde mental agravou e muito a queda na produção. E esse cenário pode demorar muito para ser revertido. Mas essa desigualdade de gênero na academia ou na indústria, ela já é apontada faz tempo. Os baixos números históricos, por exemplo, de mulheres bolsistas, de produtividade no CNPq, são um reflexo direto da maternidade. O mesmo acontece para a Academia Brasileira de Ciências. Apesar de sermos maioria pós-graduandas, por exemplo, em diversas áreas STEM, nos níveis mais altos na carreira, isso não acontece. Para mim, o Parenting Science tem uma importância enorme para a sociedade. Importância e inclusão em diferentes esferas. Desde o apoio às estudantes-mães, como, por exemplo, o Programa Amanhã, recém-lançado pelo Parenting, até a luta pela inclusão da maternidade no LATS, que, como podem ver aqui, está inclusive na minha camiseta, que já foi um grande passo, mas que ainda não foi concretizado pelo CNPq. E passando pelas enormes e significativas mudanças também relacionadas ao apoio a mães e pais docentes nas diversas instituições pelo Brasil. Legenda Adriana Zanotto